Olá pra você de todo o Brasil, começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Walter Frota e hoje você vai ver que uma das muitas promessas do prefeito Tião Bocalon, que não foram cumpridas, estão aí a construção de mil e uma casas em um dia. Isso mesmo que você ouviu, mil e uma casas em um dia. As obras que seriam iniciadas em 2022 já completaram dois anos de atraso. Os detalhes da reportagem investigativa você acompanha agora. Me chamaram de doido algumas vezes em outros projetos que eu desenvolvi lá no município da Crelândia. E esse aqui já me chamaram também. Tu é doido? Como é que você vai levantar mil e uma casas num dia só? Espere pra ver. É só isso que a gente precisa. Mil e uma casas. Essa é mais uma das inúmeras promessas não realizadas pelo prefeito Tião Bocalon, de Rio Branco. O preço vai ficar lá embaixo mesmo, porque nós já firmamos um contrato com a madeireira e que ela vai fornecer toda essa lenha que tem lá pra nós aqui. E mais algumas madeiras que eles têm lá, que não dá mais exportação, eles vão fornecer também. Firmamos esse contrato com eles. E nós agora estamos sonhando no projeto das casas. Em fevereiro deste ano, centenas de famílias ficaram desabrigadas na cidade após a cheia do Rio Branco atingir mais uma vez a marca histórica. Em 2022, Tião Bocalon fez a promessa de que iria entregar mil e uma casas em apenas um dia. De lá pra cá já se passaram mais de 900 dias, mas o prefeito Tião Bocalon afirma que não será possível entregar as casas no tempo prometido por causa das eleições. As mil casas, sai esse ano? Não, as mil casas é pro ano que vem. Este ano no eleitoral não se pode dar nada pra ninguém. Então nós estamos preparando tudo pra o ano que vem entregar essas mil e uma casas. Elas vão ser aprontadas, vão ser construídas. A base delas tá sendo toda ela agora trabalhada nesse verão. E no ano que vem a gente entrega as mil e uma dignidades, coisa que nunca ninguém fez. E nós estamos fazendo. Fora essa, tem mais de 1.100 unidades habitacionais, em parceria com a Caixa Econômica, governo federal, que vão completar aproximadamente 2.200 unidades habitacionais pra quem realmente precisa. Chega de tanta conversa, tanta especulação. Nós estamos trabalhando. O problema é que o nosso trabalho tá perturbando os que sempre roubarão a prefeitura. Ou seja, ele precisará ser reeleito para cumprir o que prometeu há quase dois anos. Desde quando nós pensamos nesse projeto de mil e uma casas, a gente sabe que o custo dessas casas vai ficar entre 70 e 80 mil reais cada uma com tudo, com infraestrutura. Então o que a gente fez? Eu separei 40 milhões que é pra fazer as casas, construir as casas. Precisamos de 36 a 40 milhões pra fazer as ruas, pra botar asfalto, pra fazer calçada, pra poder botar esgoto, colocar energia, colocar água. É isso. Em três anos, a prefeitura de Rio Branco teve disponível mais de 6 bilhões de reais em seus cofres. Os moradores que são atingidos anualmente pela enchente continuam na esperança de receber a tão sonhada casa do chamado programa Mil e Uma Dignidade. Meu irmão, eu não sei nem como lhe dizer de construir. Pode construir sim, porque dinheiro eu tenho, né? Mas o dinheiro desaparece, aí ninguém sabe pra onde vai, mais ou menos, né? E por aí vai. Em consulta ao Diário Oficial do Município, encontramos esse termo de dispensa de licitação no valor de 240 mil reais anual. O prefeito alugou um galpão para armazenar madeiras que possivelmente serviria para a construção das casas. Porém, o material adquirido pela prefeitura não serviu de nada até o momento. A prefeitura não tem mais a roubalheira que tinha. Então, não tendo a roubalheira que tinha, a gente tem dinheiro pra fazer tudo quanto é coisa. Um milhão e duzentos pra prefeitura de Rio Branco é quase nada, porque ela tem um orçamento grande. Olha, como vocês puderam ver aí na reportagem, o prefeito de Rio Branco tinha um bocalom que prometeu a construção de mil e uma casas em apenas um dia. E que para os moradores de Rio Branco é mais uma de suas promessas. A construção foi anunciada em 2022. Na reportagem, o prefeito confirma que não vai ser entregue as moradias dentro do prazo estipulado por ele mesmo. Segundo o prefeito, o período eleitoral o impede de concluir o programa. Mas será que a culpa é das eleições de fato? Enquanto isso, quem sofre é a população de Rio Branco, que vive a incerteza de ter ou não ter uma moradia digna. Vale a pena lembrar pra você que no início desse ano, Rio Branco passou por uma enchente histórica. Essas casas poderiam ser um novo começo para as famílias que perderam tudo. Porém, infelizmente, não serão entregues as casas. Senhor prefeito, o que nós pedimos em nome da população de Rio Branco? Qual foi o motivo para não realizar a construção? Dois anos já se passaram e as madeiras que seriam usadas para construir as casas não serviram de nada até agora. E outra, o espaço onde estão sendo armazenadas as madeiras custaram aos cofres públicos de Rio Branco 240 mil reais em aluguel. Para você que nos acompanha no estado do Acre, para você que nos acompanha em outros estados do Brasil, infelizmente, essa denúncia é lamentável. Você que nos acompanha em outras regiões do Brasil, pode enviar sua denúncia para o Norte Investigação. Nosso número, DDD 92, telefone 99297-2401. Você viu algo suspeito, alguma irregularidade? Envie para o Norte Investigação que iremos investigar. No próximo bloco, você vai ver a segunda parte da reportagem. Você vai acompanhar que mais um escândalo cerca a Prefeitura de Rio Branco. Dessa vez, a Justiça determinou a apreensão de 16 ônibus da única empresa de transporte público da cidade. Na segunda parte da reportagem investigativa de hoje, você vai ver que a Justiça determinou a apreensão de 16 ônibus da única empresa de transporte coletivo que opera em Rio Branco. Essa mesma empresa recebeu repasses milionários da Prefeitura, porém, a população reclama da precariedade do transporte público. É o que você acompanha agora. Além dessa polêmica, nesta semana um novo escândalo surgiu envolvendo a Prefeitura de Rio Branco. A Justiça de São Paulo determinou a busca e apreensão de 16 ônibus da empresa do Grupo Rico, que realiza o transporte coletivo na cidade. Uma nova licitação para o transporte municipal de Rio Branco não é realizada há vários anos. Em 2021, três empresas de ônibus deixaram de prestar serviços na cidade por causa dos prejuízos causados pela pandemia. Na época, Tião Bocalon se recusou a pagar qualquer tipo de subsídio às empresas. Porém, após as empresas deixarem a cidade, a Prefeitura firmou um contrato emergencial de 180 dias com a empresa Rico Transportes e Turismo. Além disso, Bocalon voltou atrás e afirmou que pagaria um subsídio para Rico de R$ 1,45 por passageiro. No final do ano passado, os vereadores de Rio Branco aprovaram um repasse de R$ 11 milhões à empresa Rico Transportes, em forma de subsídio para 2024. O projeto foi aprovado por 12 votos, 2 contra, inclusive a geração final. Próximo, seu secretário, vereador Flávio Araújo. Parabéns, neta, sua categoria, neta e a sua turma. Deus abençoe vocês. Apesar do subsídio milionário, nas ruas de Rio Branco, a população reclama do péssimo serviço prestado pela empresa Rico Transportes e da má qualidade dos veículos. Tem um monte de linha aí que é 8, 7, 6 ônibus e o lado da minha linha só é um ônibus, passa uma hora para vir e é todo tempo quebrado. Não está não, não está bom não. Está muito difícil, a gente custa muito para ir esperando o transporte, né? Eu ando mais rápido que de ônibus, porque o ônibus que nós temos no nosso bairro Alberto Aragão, ele não é difícil até chegar lá. Quando não está quebrado, não chega lá. De domingo, pelo menos de domingo eu não venho para a minha igreja porque eu não posso andar perto todo dia. Tipo, quem trabalha tem um horário para chegar no trabalho e às vezes isso me empata um pouco porque a gente se atrasa com esses atrasos do ônibus, deles não chegarem no horário. Nossa equipe solicitou nota da Prefeitura de Rio Branco e da empresa Rico, mas até o fechamento dessa reportagem não tivemos resposta. Como se já não bastasse, outro escândalo aconteceu em Rio Branco essa semana. A Justiça de São Paulo determinou busca e apreensão de 16 ônibus do transporte público. Lembrando que os veículos pertencem ao Grupo Rico, que foi contratado com licitação emergencial de 180 dias em 2021, por conta da pandemia. Após quatro anos, os ônibus estão em situação de abandono, por falta de manutenção. A população de Rio Branco vem sofrendo com esses problemas. Contudo, a empresa Rico Transportes recebeu da Prefeitura de Rio Branco 11 milhões de reais em subsídio para manter o serviço na cidade. O que nós estamos pedindo em nome da população de Rio Branco é que o Ministério Público ou outros órgãos fiscalizadores possam atuar e verificar de fato o que está sendo feito com o transporte público. A precariedade, o sofrimento dessas pessoas. No quadro Desaparecido de hoje, pedimos a sua ajuda para encontrar Leode Suellen, farmacêutica, que está desaparecida desde o dia 5 de outubro de 2022, quando foi vista pela última vez saindo de um shopping center e entrando em um ônibus na zona leste de Manaus. O pai ainda tem esperança de encontrar a filha. É o que você vê agora. Meu nome é Leonay Tavares Gonçalves. Eu trabalho hoje com aplicativo. A minha filha desapareceu dia 5 de outubro de 2022. Bem, ela trabalhou normal durante o dia. Foi para o trabalho, né? Aí voltou em torno de umas 5h40 mais ou menos. Ou seja, 17h40, que é 5h40 da tarde, né? Ela veio em casa, porque ela trabalhava bem aqui no Ouro Verde. Aí veio, foi para o quarto dela, depois desceu, aí saiu. Aí tanto que é que eu perguntei, filha, tu quer que eu te deixe lá? Porque ela fazia um cursinho aqui, próximo do Shopping Grande Circular. Aí, às vezes, eu deixava ela lá no cursinho, então lá no Shopping mesmo. Ela ia andando, ou às vezes ela ia de mototáxi. Aí, nessa tarde, ela falou, não pai, eu já estou com o mototáxi aí. Então, ele veio, depois de 2 ou 3 dias, ele veio aqui em casa, que a gente estava, enfim. E ele disse que tinha deixado ela lá, na base mesmo. Graças a Deus, a gente viu que, como ele disse, ele não sabia se ela tinha atravessado a Grande Circular, Avenida Grande Circular, ou se ela tinha entrado dentro do Shopping. Aí, o nosso trabalho foi de ver as câmeras de lá do outro lado e também ver se a gente conseguia alguma coisa do Shopping Grande Circular. Então, pelo Shopping Grande Circular, a gente viu várias situações que ela está mexendo no celular direto. Ela mexe no celular e alguém, com certeza, está começando com ela e está segurando ela lá. Tanto que é que, no Shopping, ela entra por volta das 18 horas e 10 minutos. E ela sai 20 horas e 2 minutos. Ou seja, 8 horas e 2 da noite. Corremos atrás de amigas dela e tudo, a prima dela aqui. E, assim, o que a gente viu, o que eu vi, né, que eu corri até agora, ultimamente, foi que o celular, a conta de WhatsApp dela tinha sido encerrada 4 dias antes dela desaparecer. Ou seja, foi mais uma situação que eu vi porque foi encerrada 4 dias. Será que ela não pagou? Ou é um outro fato que dá característica de que seja mesmo, realmente, um trabalho bem organizado. Minha filha, graças a Deus, ela é, e onde ela estiver, eu creio, alegre, determinada, sempre foi obediente, sempre foi estudiosa, sempre gostou de trabalhar. Eu acredito, assim, que ela foi como que eu, porque eu sempre contei como eu era quando eu era criança. Graças a Deus, eu sempre fui obediente à minha mãe, trabalhei desde pequeno. Filha, teu pai está aqui, eu não sei como é que você está, onde você está, mas eu creio que Deus está guardando você de todo e qualquer mal, eu creio que Deus é poderoso. Nós somos, não só servos dEle, mas somos filhos do nosso Deus vivo, né, e você sabe que eu sempre te amei, e como chegar, como puder chegar com você, essa palavra, esse vídeo, não sei, enfim. A minha voz, você sabe que sempre te amei e sempre te amarei. Filha, eu te amo e estou aguardando ansiosamente o nosso reencontro, que eu sei também que você está, e nós vamos nos abraçar, nos alegrar, e vamos ainda glorificar a Deus mais ainda, porque a glória da última casa será maior do que a da primeira. Tá bom, filha? Então, o que eu digo para você, você diz amém. Um abraço, um cheiro. Eu espero esse momento de te encontrar de novo, e te dar um grande abraço, como nunca veio. Aqueles que puderem, que verem minha filha por aí também, eu peço que liguem para o meu número, 92-9-911-8410. 92-9-911-8410. Eleonai, também Léo. Você, de toda a região norte, de todo o Brasil, está à procura de uma pessoa ou familiar que desapareceu, entre em contato com o Norte Investigação, que iremos divulgar. O nosso número é o DDD 92, telefone 992-97-24-01. E você confere agora o quadro Foragidos. Leandro Ribeiro da Silva está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas por roubo praticado em uma loja, situada na zona leste da capital. O crime aconteceu no dia 12 de julho de 2022. Segundo a polícia, Leandro já tem passagem por violência doméstica e tráfico de drogas. Quem tiver qualquer informação sobre esse foragido, entre em contato através do número DDD 92-985-58-1111. Ou pelo número 181 da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Qualquer sugestão de reportagem investigativa, você entra em contato com o Norte Investigação pelo número DDD 92-992-97-24-01. Na semana que vem, a gente se encontra. E não esqueça, Norte Investigação está de olho nos fatos, doa a quem doer.